Agora nós vamos voltar a repórter Aline Aragão, que está lá no lançamento na rádio CBN, na CBN Sergipe, que está chegando hoje. É com você, Aline Aragão, muito bem acompanhada, viu Aline? Tô bem acompanhada mesmo, viu Fábio? E é daqui a pouquinho, viu? A rádio que toca a notícia no seu rádio. Eu falei desse antissistema, mas é Central Brasileira de Notícias, CBN, aí com a grande parceria do Sistema Atalaia de Comunicação. Eu vou conversar com o diretor comercial do Sistema Atalaia de Comunicação, Bruno Stênio, que está aqui do meu lado, para saber como é que vai ficar a programação. Porque a gente sabe que a CBN chega com a programação nacional de notícia, de esporte, prestação de serviço, mas tem uma grade local. Como é que fica, Bruno? Bom dia. Bom dia, primeiramente, bom dia a todos. A nossa grade local, teremos nove horas diárias de programação local. A priori, nesse momento, nós iniciamos com o CBN Aracaju, no horário de verão, das 8h às 11h, comandado pelo âncora Gabriel Damasio. Nós iremos ampliar, futuramente, a partir de janeiro, a programação da tarde, que será comandada também pelo Thiago Elcias. Teremos, acredito que até isso é inédito ao nosso estado, teremos jornalismo ao vivo também aos sábados, das 10h às 12h, que irá ter um revezamento entre os apresentadores. E toda a programação local, que é 24 horas de notícia. E não esquecendo que também teremos novidade, que será a transmissão do Campeonato Sérgio Pano, que nós iremos estrear o programa 4 em Campos, e transmitir o futebol. Muito obrigada pelas suas informações e participação. É isso aí, 90,5 CBN daqui a pouquinho. E a gente vai acompanhar tudo, viu? Vamos mostrar o estúdio, todos os bastidores, como é que funciona. Fábio, matéria completa no Balanço Geral Sergipe. Fábio. Ok, Aline. Obrigado. Um abraço para o nosso querido Bruno. A CBN está chegando, né? 90,5 e a nova emissora de rádio FM, que está chegando aqui no nosso estado. Parabéns, mais uma vez, ao Sistema Atalaia de Comunicação, inovando, investindo no jornalismo de qualidade. Legenda por Sônia Ruberti